OLEI OLEI MO� Lores à flores When besties E não morrem OLEI E até Ficar cansado De ver os meus olhos nos SENUS Chorei por ter despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos, os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O sonho tem gosto de varinas As flores têm cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem A CIDADE NO BRASIL